Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Para quem acompanha o meu trabalho, sabe que todo mês de dezembro, no final do ano, a gente sempre traz as projeções, as possibilidades de calendário para o mês de janeiro. Por que a gente só traz para o mês de janeiro? Porque em janeiro a Caixa Econômica Federal divulga o cronograma para todo ano, então a gente sempre faz essa primeira possibilidade, lembrando a vocês que essas datas são apenas possíveis. Poderão ser confirmadas, como todo ano acontece, mas a gente sempre deixa essa possibilidade. E claro, se houver modificações nessa data, você desconsidera esse vídeo, tá certo? Então gente, a gente vai passar para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai responder assim que for possível. Antes, já peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se vocês não forem inscritos, a gente sempre traz informações atualizadas. Então gente, essa é a tabela de pagamentos, tá certo? Do Auxílio Brasil, do mês de janeiro para o ano de 2022. Lembrando a vocês que tanto o Bolsa Família, quanto o Auxílio Brasil, eles só pagam em dia útil. Então, a gente pegou os últimos 10 dias úteis e a gente foi encaixando nos NIS e claro, de acordo com o pagamento, fica o NIS, tá certo? Então prestem atenção nas datas, lembrando mais uma vez que é só uma possibilidade de acontecerem esses pagamentos. A gente traz mais frisando e para você ter esse conhecimento de quando poderá receber, tá certo? Então vamos lá. O NIS 1, gente, ficaria no dia 18 de janeiro de 2022. O NIS 2 ficaria no dia 19 de janeiro. O NIS 3 no dia 20 de janeiro. O NIS 4 no dia 21 de janeiro. O NIS 5 no dia 24 de janeiro. O NIS 6 no dia 25 de janeiro. O NIS 7 no dia 26 de janeiro. O NIS 8 no dia 27, tá certo? O NIS 9 no dia 28. E o NIS 0 no dia 31. Lembrando a vocês que eu só peguei dias úteis. Por quê? Porque esses dias úteis são os pagamentos que acontecem. Vocês sabem que se tiver algum feriado, eles não fazem o pagamento no feriado e sim no dia útil seguinte. Então por isso a gente pegou os últimos 10 dias. Eu vou passar mais uma vez para vocês. Então prestem atenção na possibilidade de pagamentos para o calendário de janeiro de 2022 do Auxílio Brasil. NIS 1 dia 18, NIS 2 dia 19, NIS 3 dia 20, NIS 4 dia 21, NIS 5 dia 24, NIS 6 dia 25, NIS 7 dia 26, NIS 8 dia 27, NIS 9 dia 28 e claro NIS 0 dia 31. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível eu vou te responder. Até a próxima.